O balanço dos trabalhos de hoje na Assembleia da CNBB com a repórter Andréa Bonatelli. Na coletiva de imprensa de hoje, o cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, falou sobre a carta do Episcopado Brasileiro ao Papa Francisco, elaborada durante a Assembleia. A carta ao Santo Padre é uma tradição. Em todas as Assembleias, nós temos uma carta que nós dirigimos ao Santo Padre, de unidade, de fraternidade, falando um pouquinho das nossas orações por ele, contando um pouco da Assembleia e da caminhada da igreja. É uma tradição que se repete a cada ano e é uma carta que um grupo realmente elabora, depois passa pelo plenário da Assembleia com as correções, com as sugestões, com aumentos, diminuições, até ser aprovada totalmente pela Assembleia. O cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, fez a exposição de duas cartas, enviadas ao Dicastério para os Bispos no Vaticano. Já é tradição e nesse ano nós fizemos duas cartas. Fizemos uma carta dirigida ao cardeal Markel Ely, que era o prefeito daquilo que se chamava a Antiga Congregação para os Bispos, e que deixou agora em abril. E fizemos uma outra carta também dirigida ao novo prefeito, Dom Robert Francis, que é o novo prefeito do Dicastério para os Bispos. A carta dirigida ao cardeal Markel Ely tem mais um tom de agradecimento. O cardeal Odilo Scherer detalhou trechos da carta do Episcopado ao povo brasileiro. O texto descreve flagelos da sociedade e incentiva a participação de todos na solução deles. Assumindo o nosso dever social, não podemos deixar de cobrar dos governos legitimamente eleitos o protagonismo que lhes foi confiado uma opção clara e radical pela vida, desde a concepção até a morte natural, passando inevitavelmente pelos direitos sociais e humanos. Chamamos a atenção para a importância da vacinação, especialmente para as crianças. No cuidado com a vida, nenhuma seletividade pode ser tolerada e será sempre por nós denunciada. A carta também faz menção à tragédia do povo Yanomami, ao mundo do trabalho e à busca do diálogo e da reconciliação. Conclamamos toda a sociedade brasileira a construir um amplo projeto de reconciliação e pacificação, a partir de um diálogo franco e aberto, que possibilite superar o que nos afasta, com o objetivo de assegurar o que nos une, o país, o seu povo e a criação. A íntegra da carta ao povo brasileiro está disponível no site da CNBB. Andréa Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.